Daiane, fique à vontade para entrevistar os vereadores que estão aí junto com o povo, Daiane. Pois é, Juliano, você acredita que eu não encontrei um vereador aqui? Vocês estão vendo algum vereador aqui ou não? Não tem ninguém, né? Não tem um vereador que veio aqui, né, gente? Que complicado. E desse lá, tem vereador aqui no meio? Capoeira! Peraí, como é que é? O que a senhora está falando para mim? O único que briga pelos pobres é o Boca Aberta. Também não está aqui, né? Não está, né? Porque está doente, né? Apanhou, né? Infelizmente. Mas é ele que socorre a gente, que vai nos hospitais e pega os médicos dormindo. Que situação, né? Se viesse aqui também seria bom, mas acho que já foi para Brasília. E por aqui também não tem nenhum vereador. Você é vereador, moça? Não é? E o senhor é vereador? O senhor é vereador? Vereador? É, o senhor é? Não, só vareia, só. Só vareia, né? Eu também estou variando desde sempre.